Pessoal que gosta das imagens de Sinop, essa aqui é a Avenida Joaquim Socrepa, que eu tô nela aqui, descendo aqui, ó Aqueles dois prédios ali que vocês estão vendo na frente aí, ó, bem à direita nossa aqui Esses dois em construção, tem um mais à direita ali, branco, tá pronto? Não, esses dois em construção aqui, ó Com essa grua pro meio da rua, é o Duotor em Sinop, vai ser as Torres Gêmeas de Sinop aqui, ó Olha aí, bem na rua da oficina, hein, bem na Avenida, a oficina daqui lá dá dois, três quilômetros, olha aí Tá nas duas torres aqui, ó, o Duotori, é, meu amigo O Barro da Águia tá ficando famoso, hein Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional Então temos aqui, ó, vocês viram o Duotori ali, aqui é o Jardim Curitiba, também um loteamento novo, que já vendeu tudo E aqui a gente vai Aqui eu vou fazer um RTC, tô indo pro lado do rio Do rio Telespires aqui, eu vou sair lá no sentido do aeroporto Com a Nissan Zona Ó a Nissan aí, ó, eita, nóis, hein Rapaz, eu tô, bem ali vai ter um estado de chão Eu quero mostrar pra vocês o feedback Da suspensão traseira Com mola espiral, é Mola helicoidal Interessante, né? Interessante a caminhonete com essa suspensão A principal diferença que eu tô sentindo aqui agora Sem dúvida alguma É a suavidade da suspensão traseira É impressionante, hein Que geralmente toda a caminhonete tem aquele Na traseira, né Principalmente quando tá sem kit de conforto E essa aqui, como Obviamente não precisa de kit de conforto, né É a suspensão traseira dela Pra vocês terem uma ideia Igual a da SW4 Eu já falei isso durante o vídeo também, né Olha só Alguns clientes meus que compraram a Nissan Já falaram pra mim que comprou ela Por causa do preço também, obviamente E por causa da suspensão traseira Ó, você tá deixando o que eu falei aqui, ó Os caminhões ali, ó Tem um caminhão motobomba ali pegando É, aquele caminhão bombeia a água Aí vem os caminhões pipa ali do lado E a gente dá água Tá vendo ali o caminhão? Não sei se dá pra ver O caminhão pipa saindo ali, ó Essa avenidona aqui Já viemos aqui outras vezes, né Já viemos aqui em outros momentos Nessa avenida aqui Aqui vai sair A sinopla tá sendo interligada Rapaz, vocês acreditam que Essa região aqui Eu vim aqui brincar com os guri Há uns 10, 15 anos atrás Eu vim andar por aqui Fazer trilha Aqui Eu, os meninos Era eu, Gabriel e Everton O Miguel não tinha nascido ainda E hoje tá tudo sendo loteado A avenidona saindo aqui Aqui era um trilho de Que era um trieiro de Era um carreador Que era um carreador Isso aqui E ali embaixo, ali onde tem aquela água Era umas pinguelas quebradas ali Que só passavam de bicicleta e moto E hoje já virou uma avenidona Vou bolhar Projeto, né Ainda não virou essa avenidona Um dia, quem acompanha o canal Vai, eu vou falar assim Lembra aquele vídeo Que aqui era Quem assistiu os vídeos quando aqui Era só aquela estrada de chão Senhoras e senhores Impressionante Agora eu vou falar da caminhonete Olha isso Rapaz Impressionante Senhoras e senhores Eu já dirigi Nissan Obviamente Mas dessa vez Estou fazendo um RTC Estou avaliando a caminhonete E eu vou falar pra vocês, hein Pegada muito boa dela, hein Muito bom mesmo Senhoras e senhores Olha, ali é outro troteamento Que vai sair ali Aquarela das Artes Aquarela das Artes Ou Aquarela das Cores Vamos lá ver o nome do Tárrio lá Ó Estou vendo um murão lá atrás Um loteamento vazio Aquarela da Mata Ali, ó Está saindo ali, ó E aqui eu vou continuar Esses loteamentos aqui Que aqui é Jardim Barcelona O nome desse jardim aqui Se eu não me engano Mas enfim Olha o meu desempenho Lembrando Estou num loteamento Novo Pouco movimento Desempenho ok Desempenho ok Desempenho ok Como todos os outros O motorzão tem aquela turradona Que me lembra o 3.2 da Mitsubishi Daquela uff Uff Então é isso Realmente muito confortável Camionete Desempenho ok Preço É a mais barata Da categoria, né Enfim Esses são os predicados Da Nissan Vamos aqui agora Ainda mais um pouco Eu vou chegar ali Na estrada Do Que vai Acesso ao aeroporto A falar Nessa Vocês viram ali Falando em acesso Vocês viram Aquarela da Mata Nós viram ali, né Nós vamos entrar aqui agora Para que vocês tenham ideia Aqui é a parte dos jardins De Sinop Até você mora onde? É perto daqui E aí Aqui nós estamos estando no bairro Aquarela Brasil Esse aqui foi o primeiro bairro Chamado Aquarela aqui Esse aqui Aquarela Brasil aqui Tá vendo? Acabamos de entrar nele Então vamos ver a Aquarela Brasil aqui Aquarela da Mata ali Então Aquarela das Artes Pra lá Tem bastante Bastantes Bastante Aquarelas Aqui em Sinop Olha só Mercadinho inteligente Olha que interessante ali Mercadinho ali 24 horas Uma conveniência, né? Mas legal A gente vai por aqui E a gente vai sair ali No No Pra vocês terem uma ideia Eu andei 6 quilômetros agora Aqui Acabou de andar 6 quilômetros Aqui Nesse Nesse Bairro aqui A oficina aqui Dá 6 quilômetros Pra vocês terem uma ideia De distâncias Ó Quem quer pôr um terreno aí Pra morar aqui em Sinop Tá aí, ó Bastante terreno Negócio aqui, ó Aí chegamos ali agora Essa aqui é a estrada Que dá acesso ao aeroporto Certo? E ao Rio Telespires E aqui pra direita a gente vai pro Pra direita a gente vai pro Pra direita a gente vai pro Olha lá Olha lá Ah, fala nisso aqui A doutora ali A doutora ali Olha a placa dela Olha Vai ter uma parcela ligando as duas Tá vendo lá em cima Interessante, né? Então é isso aí, senhoras Pessoal peça Então mostra a sua cidade Então Aí tô mostrando Tô mostrando Olha lá Vambora agora Aqui nesse rumo aqui, ó Que a gente vai pro Aeroporto Ou até na entrada do aeroporto ali Você que vai vir de carro aqui Alguns já vieram Deixou a caminhonete Voltou de avião Ou vice-versa Ou vai vir de avião Buscar a caminhonete Enfim Nós vamos andar por aqui, ó Vocês gostam desse tipo de vídeo Assim, mais longo? Esse vídeo aqui Eu acho que vai passar de uma hora Não vai? Deve passar de uma hora Esse vídeo aqui, hein? Muito bem Chegamos no trevo de acesso Ao aeroporto Aí você vem aqui Olha lá O aeroporto A trevo de acesso dele Está à esquerda Olha a lavoura de milho aí, ó Lavoura de milho Esse milho está colhido aí, ó MT-222 Pista simples Aqui, ó MT A entrada dela está ali, ó Você chega aqui Certo? Olhou para todos os lados Tem um balão aqui, ó Tem ali o aeroporto E, ó Via Nino-Gianote E está na Estamos na lavoura do milho Do algodão Olha lá Lavoura do algodão O aeroporto de Sinop está ali, ó Também está em obras Também está em obras Infraestrutura de Sinop está Graças a Deus Está crescendo Vocês viram ali Tudo Tudo sendo Duplicado Tudo crescendo Duas torres Torres gêmeas E vai para lá E vem para cá O aeroporto de Sinop era Quando eu cheguei aqui Para vocês terem uma ideia Para vocês terem uma ideia Quando eu cheguei aqui em Sinop Eu peguei um avião uma vez Bem no começo da oficina Eu peguei um voo, né Sempre peguei um avião Peguei um voo E era bem aqui, ó O aeroporto era bem ali Aquela casinha ali, ó Aquela casinha ali, ó Era ali, ó Aí dali Derrubaram aquilo ali Certo? Derrubaram aquilo ali E virou esse terminal Aqui, ó E virou esse terminal aqui Esse primeiro aqui, ó Esse Esse branquinho aqui, ó Esse meia Essa meia água aqui, ó Agora Era essa meia água aqui, ó Muito tempo era esse aqui O terminal de Sinop, ó Essa aqui, ó Agora o novo terminal de Sinop aqui, ó Olha aí como é que ficou Olha só Conhecendo o Sinop aí Então muitos de vocês virão aqui, ó Vou pegar um avião aqui Vão Vão Deixa eu Vou trazer vocês aqui E vocês vão E vocês irão Deixar seus carros Nesse estacionamento aqui, ó Não Esse estacionamento Vocês vão deixar na oficina, ó Que coisa Olha lá como é que tá Olha de frente O novo aeroporto de Sinop Olha aí Olha o estacionamento Quantos caminhões vocês estão vendo aí? Olha quantos caminhões vocês estão vendo no estacionamento? Olha quantas A gente fez uma pesquisa aqui agora Se eu fizer uma pesquisa aqui agora Quantos Hilux Toyota tem? Não, olha aí Caminhões como um todo Olha aí Vai vir um monte de gente que vai reclamar Bem assim Ah, eu quero ver vídeo de mecânica Não de aeroporto É isso aí, beleza? Vamos agora Vou continuar a arrefecer dela Vou lá no Rio E vou voltar agora Netão, mostra o Rio, Netão Será que eu mostro o Rio? Acho que não, hein? Tá bom já De RTC não Tô aqui testando a caminhonete Já passei o Rio Telespires Já tô pra frente do Até acabou o asfalto, olha lá O asfalto já acabou Eu fui manobrar pra voltar aqui nessa lavoura Né? Porque tá toda pisada de carro aqui Tá vendo? Tudo cheio de Rastro de carro E eu parei pra olhar Se aqui me chamou atenção, ó Dá uma olhada Essa terra É uma terra, tá vendo? Bem fina Uma vez um gringo velho Falou pra mim assim Falou assim Rapaz A terra pode ser pedra É só pra segurar a planta de pé Que o resto de nutrientes Que ela precisa A gente coloca tudo Os adubo, defensivo, agrícola Tudo Eu tô olhando nessa terra aqui Eu não sou geólogo nem nada Nem fazendeiro Mas ela não parece que é uma terra fértil E fizeram a colheita nessa área aqui, ó E ó Realmente eu diria que as lavouras que estavam aqui Os nutrientes dela vieram dos adubos Rapaz, que caminhonete boa, hein, senhoras e senhores Boa, hein Analisando ela agora Muito boa Muito boa caminhonete Confortável Tem um ótimo desempenho Um ótimo desempenho Realmente é injustiçado, hein Essa caminhonete é injustiçada no mercado brasileiro Ele vai fazer o que? Netão, você é torteiro, Netão O que tá acontecendo, James White? Eu tenho que falar a verdade Eu prefiro essa caminhonete aqui do que Olha, eu acho Do que uma Triton 4N15 Prefiro essa aqui do que uma Triton 4N15 Pronto Vou me comprar hoje um a zero Tira Hilux Tira esse 10 Das outras todas que sobram Eu optaria por essa frontinha aqui Sem dúvida alguma Sem olhar pra trás, sem problema Beleza? Olha aí, ó Show de bola lá Maquinaria agrícola pra cá e pra lá Ó, pra quem gosta desses vídeos X-tudo do BDA 4x4 Com RTC, com tudo Esse aqui ficou Hã? Ficou uma verdadeira Uma verdadeira minissérie É um seriado com tanta coisa Num vídeo só Ficou uma verdadeira minissérie Obrigado.